Bom dia, estou aqui na feirinha de Prado. Como é que é o nome dessa feirinha aqui? Feira Municipal. Prado Bahia. Barraca da Lacrae. Barraca da Lacrae. Barraca da Lacrae. E o Lacrae é esse cara aqui que estou fazendo com ele. É a melhor barraca de tempero que você quer comprar tempero para tudo que é coisa. Você quer ir de Minas, de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo. Onde você vier aí, meu irmão? Vem aqui no Lacrae. Vem conhecer. Vem dar um abraço aqui no Lacrae. E vem conhecer o material de Lacrae. Me conta, o que você tem para vender aí? Eu tenho a pimenta no mel. A pimenta mais valente da Bahia. Eu tenho a pimenta no dendê. Pimenta no dendê, pimenta no mel. Eu tenho o leite com óleo de coco. Óleo de coco. Para bronzear para cabelo. Sul de bola. Eu tenho um xarope. Xarope? Xarope composto. Legal, legal. Farinha amarela. Farinha amarela, farinha branca. Farinha branca. Milho, milho. Eu tenho a cachaça no coquinho. Cadê a cachaça no coquinho? Vamos lá ver lá. Essa aqui, o que é? Esse aqui é óleo de coco caseiro. Óleo de coco? Cadê a carrava fazer essa aí? R$70,00. Real de coco é caro. Mas é 2 litros. Aí fica barato. Pequena é R$70,00. E esse grandão? R$140,00. E aqui o dendê está R$10,00. Dendê está R$10,00. Dendê bonito, hein? Olha só aquele dendê lindo de morrer. Mel R$25,00. E tem uma cachaça pura da caninha da roça. Quanto R$10,00? Pura mesmo? Pura. E tem um litrozinho de R$10,00 e de R$15,00. Tem arroz, feijão, feijão branco, arroz, feijão vermelhinho, feijão, feijão, feijão de corda? Com certeza é esse aqui da Bahia. Esse é o feijão de corda da Bahia? Que maravilha. Vamos ver os temperos agora. O que é esse aqui? É colorau? Tempero baiano? Tempero baiano. Frango, feijão. Quanto é o preço? E esse aqui quanto é? Tempero pimenta de cheiro. Tempero para peixe. Tempero da lacraia. Tempero da lacraia. Pra churrasco. Pra churrasco? Esse aqui. Tempero baiano. Tempero verão 2017. O que é que tem esse tempero aí? Um peito de frango, um churrasquinho. Feito de frango, churrasquinho, show. Esse aqui serve pra tudo. Apimentado. Esse aqui é o baiano apimentado. Verão 2018 apimentado. Você faz o tempero, inventa o tempero. Tempero para arroz. Tempero para arroz. Alho, alçafrão, cebola. E o óleo e o sal. Óleo que é óleo? Óleo de sódio. Óleo de sódio, tá. Tem um tempero de arroz branco. Normal, branco. Aí é alho e sal. Esse aqui é o meu tempero. Teu tempero? Para peixe. Ah, para peixe? Esse que a gente vai levar, que a gente comprou de um bonito. Vamos fazer para almoço? Esse aqui é o verão. O aranha e a esposa dele, a Andrea, vai fazer o peixão. Vai lá comer com a gente lá. Deixa que nós. Esse aqui, verão 2019. Verão 2019. Esse aqui é o meu tempero. O tempero da lacré é apimentado. Apimentado. Aí vem pimenta, pormim, pormim puro, pimenta do reino puro, moído. O que é esse aqui? Açafrão. 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 Esse aqui, pormim em grão, pimenta do reino, cravo, pimenta, pimenta. Vem aqui ó, os adesivos. Vai viagem do rock lá ó. Vou dar um, vou dar um. O meu aranha não botou. Fala aí, fala aí, reclama aí. Reclama aí, reclama aí. O cara do aranha do asfalto. Não colocou. É mole, brincadeira, hein. Você não botou, eu te dei, negão. É, passa a faca aí. Mete a faca aí nele, mete a faca. Você é nosso amigo, rapaz. É o que a gente não vai deixar. Ele tá ligado, ele tá ligado. Depois você traz outro aí. Olha lá, lacraia, lacraia, lacraia. Tá aí, lacraia. Ouvindo o pessoal pra vir pra lá do motor rock. 5 litros de pimenta pra dar lá pra dançar o reino. Você vai dar 5 litros de pimenta? 5 litros de pimenta. Pra quem dançar é melhor lá, vai ganhar. Cada um, a noite ganha um, né. Ah, cada noite é, cada semana do rock. Tá bom. Você tá pronto pra atender todo mundo aqui? Todo mundo. Olha aqui, ó. E a feira é essa daí, ó. Tem tudo aí na feira, ó. Na geral pra vocês verem como é que é a feira aqui, ó. Tem tudo aqui, ó. Batata, cebola, pimentão, melão, parará, piriri. Já vai vender um negócio aí. O que que tu vai vender, lacraia? Olha aí. Barraca da lacraia. O que que tu vai vender agora? Coentro? Não. Safrão. É bom, safrão? Sabe pra quê? Pra tudo. Inflamação. Ah, é pra inflamação também? É mesmo, né. É um campeão de venda. Tá barrando o colorau. É, colorau também é bom pra saúde, não? Com açafrão. Açafrão é mais, é medicinal. Você usa pra quê? Você vai temperar o quê com açafrão? Pode falar, Moreno. Arroz. Arroz. Arroz, feijão. Tudo você manda açafrão? Tá com vergonha? Obrigado. O pessoal vem pra prazo. Vem pra prazo. Vem pra prazo, gente. Vem pra prazo gastar na barraca da lacraia. Vem buscar prazo. Ai, Nina. A Nina tá aqui na feira lá. Ai, Nina. Fala aí, Nina. Tá gostando de prazo? O pastel tem pastel hoje já. Que dia começa o pastel a vender? Hoje ou amanhã. Hoje ou amanhã. Dependendo do dano. Hoje amanhã. Então não esqueçam de comer o pastel da Routinina. Como é que é o nome? Routinina. 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 Ai, ó, ó. Tem gente, vem pra cá. Tem uma cara de brava, mas tem um coração bom. Só cara. Só cara de brava. Ele é bonitinho. Desculpa. Olha o casal bonitinho, ó. Casal lindo. Galera, vem pra cá então. Lacraia, tá? Não esqueça de conhecer a barraca do Lacraia. E vem aqui. Vem comprar aqui que é muito bom. Tem muita coisa boa. Valeu, beijão, tchau.